A websérie especial Ip Man é uma homenagem ao lançamento de Iman 4, o filme final da franquia estrelada por Donnie Yen. Desde 2008, com o lançamento de Ip Man, várias produções se seguiram com muitas visões sobre o patriarca e sua arte. Nesse especial, farei comparações entre o que o cinema apresentou e a minha visão do sistema Wing Chun. Os filmes que iremos discutir são Iman 1, 2 e 3, Iman The Legend is Born, Iman The Last Fight e The Grandmaster. Neste vídeo, analisarei a prática do boneco de madeira do Wing Chun, apresentada sob diferentes aspectos nessas obras. Quero te mostrar como o boneco de madeira do Wing Chun é apresentado nessas versões cinematográficas sobre o oitavo patriarca do sistema Wing Chun. Vamos a elas! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Abertura Agora vamos ver as fotos do verdadeiro Ipman praticando no boneco de madeira. Antes de começarmos, não deixe de se inscrever no nosso canal. Aperte o sino para receber nossas notificações e não esqueça de compartilhar. Sua ajuda é fundamental para continuarmos crescendo. Bem-vindo à websérie especial Ipman nesse nosso encontro na vida Kung Fu. O Bukianjong, ou boneco de madeira do Wing Chun, é uma das minhas partes preferidas quando eu assisto a franquia Ipman. Principalmente aquela com relação ao que está escrito no boneco de Ipman, onde temos quatro caracteres. Loupou taiyam. O que significa Loupou taiyam? Significa que Ipman gostava tanto do boneco que a comparava com a sua esposa. Esse é o costume cantonês que poucas pessoas entenderam quando viram aquela expressão no filme Ipman, principalmente Ipman 1. Que seria aquele de 2008. Uma coisa interessante é que quando ele tem que destruir o boneco para proteger sua família, aquilo tem um efeito dramático muito mais significativo para aqueles que entendem o que está escrito lá. Então, claro que para o público ocidental, aquilo não representou tanto. Mas uma pergunta paira no ar. Por que Ipman considerava tanto o boneco de madeira? Muito simples. O boneco de madeira é um instrumento para o refinamento do seu conflito. No sistema Wing Chun, nós usamos dois processos muito importantes para o estudo no boneco de madeira. Um deles é o Dajon. Dajon é a execução dos movimentos. Aliás, quero dizer que principalmente dentro dos protagonistas, tanto Don Yen como Tony Leon, eles tinham bom conhecimento da sequência do Dajon. Porque a sequência é muito próxima daquilo que um verdadeiro praticante de Wing Chun realizaria. Lembrando que Tony Leon praticou vários anos Wing Chun, sob a tutela do patriarca Duncan Leon, que foi um discípulo do patriarca Ipman. Então, vendo aqui, observe a terceira parte que é realizada do boneco, começando dentro... Então, observe que essa terceira parte envolve... Envolve Dai Bonsal, envolve um movimento muito importante que podemos considerar Mansal, que com isso permite um estudo de timing muito importante. E para isso, é óbvio, o boneco tem que ser de boa qualidade. O que significa um boneco de boa qualidade? Um boneco, principalmente, que possua nos seus braços os seis movimentos. Para cima, para baixo, para um lado, para outro, para frente e para trás. Isso é muito importante. Então, quando eu tenho o movimento de entrada, e aqui eu tenho uma situação excepcional, para quem tem maiores dúvidas, observe o nosso primeiro vídeo dessa série, dessa websérie, onde eu falo da guarda. Onde é importante o uso, principalmente, da mão da frente. Quando eu estou, propositalmente, com a mão embaixo, e utilizo aqui o segundo estágio de defesa, significa que o meu adversário já avançou a minha guarda. Ou seja, essa parte aqui não é mais o punho do adversário, mas sim o cotovelo. Se aqui é o cotovelo, significa que aqui é o ombro. Então, é muito importante observar o tempo que se processa isso, que é o tempo de elevar o braço, e antes que o braço caia, eu tenho condição de preencher esse espaço. Preencher esse espaço, eu vou ganhar uma distância. Obviamente que o boneco, ele não se afasta. Por quê? Porque ele está fixo. Então, o praticante, ele se afasta para compensar a imobilidade do boneco. Então, quando eu estou aqui, eu me afasto, como se o boneco estivesse afastando, para que eu tenha distância para o chute. Um chute lateral na altura da cintura, para que permita o alcance a longa distância. É a distância mais longa que o praticante de Wing Chun alcança, que é no chute lateral. Por quê? Porque é onde eu tenho o máximo alcance dos meus membros mais longos, que são as pernas. Então, a partir daí, eu tenho aqui toda uma constituição de estudo, que é, que vai me permitir estudar naquilo que eu chamo de Da Hong Jong. Ou seja, que eu estou aqui, eu vejo o movimento e com isso eu tenho condição de golpear, imaginando aqui a mesma prática do Da Jong, mas sem o boneco. Nesse sentido, o Da Hong Jong funciona como o elemento validador do Da Jong. Por quê? Porque muitas pessoas podem ter uma interpretação diferente da minha com relação a esse movimento. Então, para isso, eu preciso de um companheiro para que eu possa entender a possibilidade de realização. Então, eu vou pedir ajuda agora ao mestre Fabio Camp, para que ele possa estar golpeando e observando mais uma vez aquilo que nós estávamos dizendo anteriormente. Se eu estou em guarda aqui e ele golpeia, é óbvio que eu vou utilizar a minha guarda como a minha proteção, de modo que eu tenho condição de golpear. No entanto, o que que acontece? Por um motivo, eu não tive condições de bloquear o movimento ou interceptar, que é a palavra melhor, com a mão da frente. Observe o que acontece. Então, eu tenho que sair, eu tenho que me proteger da outra mão, eu estou próximo agora. Então, há uma inversão de guarda. Você reparou? Minha guarda está lá na frente. O que eu faço com essa mão? Daí a importância. Se eu simplesmente golpear aqui, não vai acontecer absolutamente nada. Principalmente alguém com a estrutura que o mestre Camp possui. Então, é muito importante aqui, ele tem um peso e uma estrutura a favor dele. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que desestruturá-lo. Por isso que é tão importante esse movimento. Esse movimento, porque ele está concentrado com o cotovelo baixo. Eu tenho que desequilibrar. Se eu faço assim, eu desequilibro pouco. Ele vai, inclusive, me golpear. Se eu faço em linha, o que que acontece? Eu tenho agora a condição de ele me golpear. Então, eu não posso nem fazer para cá e nem fazer para cá. Percebe? Onde é que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar na linha diagonal, na linha onde está o do ien dele. Observe a diferença. Então, quando eu faço aqui, não aqui muito, aqui faz toda a diferença. Porque aqui, olha lá, ele não consegue entrar com o braço. Se é para cá, ele consegue. Se é para cá, ele consegue. Percebe? Então, o que que acontece? Quando ele vem aqui e golpeia, olha só que interessante. Ele começa a desequilibrar e cria aqui uma distância. Essa é a distância que eu vou utilizar para o meu chute. Se estamos aqui, então, ele vem, golpeou aqui. Eu venho e golpeio. E ele, então, tem condições de sair ao lado para que possa o meu chute alcançá-lo mesmo com as condições que propositalmente foram oferecidas que foi para o lado. Ou seja, eu estou antecipando a situação. Mais uma vez, quando ele golpeou aqui, virou para cá. E eu tenho, então, condições de levá-lo adiante. Quero dizer, mais uma vez, que é muito importante, por respeito ao adversário, que ele utilize um equipamento protetor apropriado. Para que possamos separar a eficácia do descuido da violência. Paralelamente, nós temos outra situação que se equivale a essa, que é o movimento subsequente. Quando nós golpeamos o braço, observe que os dois braços estão para cima, agora para fora, para cima de novo, penetramos e tocamos. E agora, desferimos o golpe. É muito diferente do que simplesmente fazer isso aqui. Porque esse contato com o boneco refina a nossa capacidade de emitir a energia. Observe que quando nós estamos nessa situação de golpe, quando ele veio para cá, veio para cá e eu vou agora tocar, se eu simplesmente empurrar aqui, observe que com a estrutura do mestre camp, é praticamente impossível eu gerar algum tipo de energia. Por isso que quando a pessoa, ele vem, golpeia, golpeia, veio para cá, não adianta só tocar aqui. É muito importante usar a questão do boneco. Ou seja, quando nós golpearmos, tocarmos e depois emitirmos. Isso faz toda a diferença. Então, faremos agora num ângulo invertido, de modo a que você possa enxergar melhor do que se trata esse movimento de Popeye. Então, quando a pessoa golpeia, veio para cá, observe que o contato que você faz é um contato simplesmente duplo, exatamente como no boneco. Não isso aqui. Toca, você toca e toca. Por quê? Porque esse primeiro movimento é um movimento que ele vai resistir. Que é o movimento forte dele. O segundo movimento é o movimento onde ele tem agora todo o peso dele contra ele. E é por isso que é tão importante, quando eu tocar no meu adversário, não tocar diretamente. Porque aqui existe uma resistência. Agora, quando eu toco, é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Na mesma coisa acontece aqui. Quando eu estou aqui, não é esse movimento. É esse toque e depois esse movimento. Observe que temos um movimento anterior. Põe. Veio para cá. E aqui, paramos. Sentimos. Veja que há uma onda. Há uma onda do boneco para que eu possa aproveitar, não quando o boneco estiver vindo, mas quando o boneco estiver indo. Na mesma forma como eu sinto aqui o mestre Kamp, quando eu empurro, se reparou, ele tem uma resistência. Quando ele vem a resistência, tem um jogo aqui. E é nesse jogo que eu aproveito. Então, quero agradecer mais uma vez o mestre Kamp. Obrigado, Fábio, por essa apresentação. E vamos, então, para as reflexões finais. Como pudemos observar, a prática no boneco, chamado Dajon, tem um importante papel para refinarmos o nosso Kung Fu. O seu complementar é o Dahongjong, onde a prática no boneco de madeira é realizada sem a sua presença e validada através de um adversário vivo. A antecipação só tem o seu valor quando ela é validada. Assim, o processo de antecipar eventos sempre deve ser confirmado da mesma forma que a interpretação do Dajon é confirmada pelo Dahongjong. Este é um excelente parâmetro para identificarmos o desenvolvimento do nosso Kung Fu. E você, o que pensa a respeito do boneco de madeira no sistema Wing Chun? Deixe seus comentários. Na semana que vem, analisaremos o bastão do Wing Chun e o motivo pelo qual os mestres do passado diziam que ele não fazia som duplo. Sou Léo Imamura e esta é a websérie especial IPMAN. Até a próxima semana.